With Strange Heights, da Emily Bronte O primeiro livro que eu vou ler, não, que eu li da Emily Bronte Não o primeiro livro que eu li das menas de Bronte Não será também o último que eu vou ler delas porque eu gostava de ler Agnes Grey, que ainda não tenho O outro da Anne, que é o... Qualquer coisa do Wildfell Hall Agora não lembro do nome, mas já o tenho nas tantes Gostava de ler o The Professor Gostava de ler, basicamente, gostava de ler o resto das obras das menas de Bronte Se vai ser algo que eu vou ler já a correr já amanhã, também não Mas está nos plenos de lá chegar eventualmente Sobre o Wuthering Heights Eu gostei mais deste livro do que estava à espera Apesar de eu, à partida, já sabia algumas coisas sobre o livro Foi realmente a primeira parte do livro Sobre o Heathcliff, sobre a Cathy Já sabia algumas coisas No entanto foi... Foi uma boa leitura Eu confesso que já era a segunda vez que eu tentei ler este livro A primeira vez que eu tentei ler o livro Não estava a gostar muito a narrador do início da história Porque estas... Algumas destas histórias mais antigas têm O problema, que não é problema nenhum Mas às vezes eu tenho dificuldade em entrar nos livros Quando eles são assim Que as histórias são contadas por terceiros Mas alguém que conheceu as personagens ou ouviu a história das personagens contadas por outras pessoas Que é o caso daqui deste... Deste... deste livro Que é algo bastante usual na... Também na época vitoriana Estou-me a lembrar, por exemplo, do... A Mulher de Branco, do... Wilkie Collins Que foi aquele que me fez lembrar este livro Apesar de ser contado de uma outra maneira Também tem partes Que foi alguém que contou alguém E isto faz-me lembrar também as histórias... As histórias de fantasmas que eu gosto de ler Que... Alguém contou alguém Ou... Certas pessoas estão reunidas num sítio E alguém que também está naquele sítio Está a contar uma história que aconteceu quando ele tinha... Quando era jovem Ou quando... Enfim... Acabam por ser histórias dentro de histórias No caso deste não é bem isso Mas... Eu, ao início... E só mais para o fim do livro é que me apercebi disso Que é ótimo Significa... Fantástico Que existe... Portanto... O livro começa no presente Depois vai ao passado E depois regressa ao presente Eu não... Não me apercebi disso Pois entretanto apercebi-me E... Posto isso O início do livro Até faz todo o sentido Mas que eu caí um bocadinho de paraquedas No início do livro O que é que eu gostei bastante do livro? Gostei bastante do ambiente Gostei bastante da personagem do Heathcliff Apesar de não o ver assim como Ai é um grande herói Ai é uma personagem tão romântica É uma personagem para o lado problemática Não é uma personagem que as pessoas devam gostar Na minha opinião Não devam gostar Porque ele tem um fakeizinho de merda Também tem a situação de vida dele Que é descrita no livro Também é uma situação de vida muito difícil E se ele lidou bem com isso ou não Também tem a ver com o bem Com a maneira como ele foi educado As pessoas estavam à volta dele E ele reagiu da maneira que sabia reagir E como é que isso influenciou Tudo Agora, que ele era mal com mais cobras Sem dúvida alguma E isso também é o que ajuda a história a desenvolver-se Porque se não fosse mal com mais cobras A história também não tinha pedra nenhuma A Cati Também não é flor que se cheiro A mãe não é flor que se cheiro Especialmente a mãe E não adianto mais Pronto Eu já tinha no vídeo de leituras de dezembro Eu fiz uma comparação a dizer que Tinha gostado de ler mais este livro do que a Jane Eyre Porque eu sabia um ponto fulcral para a Jane Eyre E durante a noite eu estava a falar com algo sobre isto Porque eu quando fui para a Jane Eyre já sabia que havia uma personagem Que aquele livro falava de uma coisa relacionada com as mulheres E que era um estereotipo de personagem Que às vezes é um estereotipo de personagem Que é a mulher doida no sótmo E como eu já sabia que essa personagem existia Qual era o papel dela Ou parte do papel dela No livro Eu estive grande parte do livro Do Jane Eyre à espera Primeiro que ela chegasse à mansão de Rochester E depois que a outra personagem aparecesse E eu estava à espera que essa personagem fosse mais desenvolvida E ela mal aparece nas páginas Portanto, grande desilusão para mim, óbvio Daí eu se calhar também ter gostado bastante de ler o O mar de sargaços O vasto mar de sargaços Da Jane Eyre Porque depois essa... Nesse livro A Jane Eyre vai buscar a mulher doida do sótmo E nós vamos conhecer a história dela Antes do Jane Eyre Se eu gosto da personagem da Jane Eyre Gosto Ela tem posições feministas Eu nunca sei se digo esta palavra bem ou não Mas não interessa Moving on Gosto de algumas posições que ela tem Gosto de alguma maneira como ela encara a vida Ou como ela encara os problemas que ela vai tendo ao longo da história O romance com o Rochester Miii É um bocadinho, às vezes, se calhar da personagem dela Mas... Mas gostei Pronto, dessa parte gostei No entanto, gostei mais deste livro Porque o ambiente é mais aquilo que eu gosto de ler Eu gosto de ambientes pesados Góticos Aquele ambiente todo à volta da casa Eu também estava... E havia aqui uma coisa que eu estava à espera que acontecesse Nas páginas do livro E apesar de estarem mencionadas não estão tão desenvolvidas Lá está, isto é o facto da pessoa ir ler um clássico e já saber coisas sobre ele O facto da personagem do Heathcliff ser De alguma maneira assombrado pela Cathy Eu estava à espera De o ver Nas páginas do livro Vaguear pelos campos Pelo... À volta do sítio onde ele vive Pelo monte dos vendavais E isso não está na página Está subentendido Mas não está na página E essa parte também fica um bocadinho triste Mas lá está, isto de ver São interpretações da obra Horrindo interpretações da obra O que achei interessante Mas eu confesso que este foi um livro Em que eu passei grande parte do tempo A sentir-me Uma pessoa No século XXI A julgar um clássico E a pensar Estas personagens são estupidas São muitas estupidas Porque... Se elas falassem uma com as outras Como deve ser Se houvesse comunicação de algo As coisas não eram... Não iam para estes caminhos E se estas personagens não vivessem tão... Isoladas no seu mundinho Se calhar não caíam Algumas coisas que caíram Claro que a beleza da história se calhar também é isso É vermos personagens a caírem em coisas E alinharem esquemas Que nem se sabiam que estavam a alinharem esquemas Portanto... Toda essa parte Eu estou a tentar não entrar em detalhes o mais possível Porque... Apesar de eu não ser daquelas pessoas que dizem Entrar num livro sem saber coisas sobre o livro Já né Eu não me importo nada de saber algumas coisas sobre os livros Aliás... Foi exatamente por saber coisas Desde alguns destes clássicos Que eu já os queria ler E agora perdi-me no raciocínio Porque me lembrei de outra coisa que queria falar Que era... Porque é que eu queria ler este livro Porque é que era um dos livros que eu queria ler Porque eu sempre ouvi falar em dois clássicos Com grandes romances Orgulho e Preconceito O Monte dos Vandavais O Jane Eyre nem por isso Comecei a ouvir depois Mas aqueles dois eram assim tipo Uns romances clássicos E eu espero bem que as pessoas não estejam a achar Que a personagem do Heathcliff É uma personagem romântica Porque... Ele parece saído De alguns dos thrillers Que as pessoas agora gostam tanto de ler Mas aqueles thrillers domésticos Com personagens completamente chanfradas da cabeça Completamente obcecadas por alguém É a personagem do Heathcliff Se as pessoas acham isso romântico Qualquer coisa está mal com elas Qualquer coisa está mal Porque isso não é saudável Aliás, todas as relações que existem neste livro Ou 98% das relações que aparecem neste livro São relações entre pessoas que não são nada saudáveis Somente as relações mais românticas Não, não são saudáveis Isto é tudo aquilo Se querem um manual de como não deve ser uma relação Leiam o Three Nights Porque... Não, não Aliás Isto Este livro Deve ter sido um escândalo Imagino que tenha sido um escândalo Na época Em que foi publicado Porque... Normalmente aquilo que era escrito Era coisas todas bonitinhas E este livro não tem nada bonito Nós temos violência Temos personagens que fazem escolhas Não muito certas Não muito certas Os heróis não são heróis São on and so on Portanto, essa parte é interessante sim Talvez continue a ser relevante como clássico Porque na época em que foi publicado Não havia coisa Ou não havia-se cá tantas coisas Escritas desta maneira Ou a chegarem a tantas pessoas Como este livro tem chegado Mas por favor Não achem que o Heathcliff é um grande romântico Porque... Aliás, isto foi... Quando eu fechei o livro foi isso que eu pensei Espero bem que as pessoas não achem que esta personagem é assim Porque não É isso E acharem que a personagem principal do You Também é muito romântico Não 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 Pronto, tirando isso Eu gostei bastante do livro Potencialmente irei relê-lo Não sei se irei reler o... Bem, eu tinha intenções de ler o Orgulho e Preconceito este ano Esse sim, eu acho que é bastante romântico Mas não está, é aquela coisa que no fim acaba tudo bem Apesar de também ter ali algumas personagens com... assim com... Uma linguagem enfiada Que é a melhor parte do livro, tá? E a parte do Orgulho, a parte do Preconceito e a Língua Afiada Podia ser o subtítulo do... do livro Este... Acho que me vou gostar bastante de reler este livro E é engraçado como... Definitivamente me vejo mais a reler este livro do que o Jane Eyre Que me perdoem as pessoas que adoraram o Jane Eyre Mas... Aquela parte que eu falei em relação àquela personagem Eu queria que o livro tivesse muito mais coisas sobre aquela personagem Eu sei que o livro se chama Jane Eyre E é sobre a Jane Eyre Mas eu queria mais coisas sobre a mulher doida no sótão Porque a mulher doida no sótão... A mulher doida no sótão... É tão relevante Enfim... Já leram o Wuthering Heights? Ah! Uma outra coisa que eu estava a me esquecer Eu... No final de dezembro Eu tinha dois clássicos para terminar de ler Que era o Great Expectations, do Charles Dickens E o Wuthering Heights E eu coloquei no Instagram para... Qual é que acham que eu devo ler? Não especifiquei que já está a valer os dois, mas que... Qual é que acham que está a valer? A diferença... A diferença... O Charles Dickens recebeu 18 votos Este recebeu 44 votos 44 votos Eu fiquei parva porque eu não estava à espera de haver tanta gente Portanto... Este vídeo serve mais para... Porquê que vocês gostam do Wuthering Heights? Digam-me tudo! Eu preciso de perceber E por favor, que não me digam que vocês adoram o Heathcliff A não ser que o adorem para as razões certas O que é que são as razões certas para gostar do Heathcliff? Provavelmente nenhumas Mas eu gosto dele como uma personagem Para mim é... Aliás... A única personagem que está mais desenvolvida neste livro O resto das outras personagens estão muito... Que também é interessante Porque a maior parte das vezes Daquilo que eu sei das obras das Bronte As personagens delas são mulheres Mas o Heathcliff Para mim é a personagem principal deste livro Interessante Deveria ler mais sobre isso Vamos falar-te nos comentários sobre estas coisas E... Até ao próximo vídeo Tchau